Tá na hora de mais um Alerta Miraculous! Eita! Acho que o Cat Noir foi atingido! E ele parece bem assustado, né? O que será que ele tá vendo? Será que tinha a ver com a identidade da Ladybug? Será que ele é o próximo a ser revelado? Seja lá o que for, parece bombástico! Falando em bomba, faltam três dias pro Miraculous Day! É domingo! Mas ó, até lá eu volto com mais Alerta Miraculous! Tchau!